É um assunto bastante polêmico, a gente fez um apanhadão aí da questão dos transportes, Uber, taxistas, transporte público, as avenidas aí cada vez mais lotadas, enfim, é uma situação que merece bastante destaque, merece comentário e o tema transportes é um dos assuntos do nosso bate-papo com o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, que está no nosso estúdio na cidade com o meu amigo Leandro Weidman. Tudo bem, Weidman? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Interior. Realmente o assunto de transporte coletivo gera bastante polêmica aqui na cidade e é um dos assuntos então que a gente vai falar com o prefeito Edinho Araújo, que está aqui em nosso estúdio. Prefeito, muito bom dia pro senhor. Muito bom dia. Obrigado pela presença. Como nós vimos aí na reportagem, transporte coletivo sempre gera um tipo de polêmica aqui em Rio Preto. O que fazer principalmente em relação à superlotação, que é a maioria da reclamação dos moradores? Bom, a superlotação se dá quando do pico. Horários de pico na parte da manhã, quando vem-se ao trabalho e na parte da tarde, quando se retorna às casas. Nós vamos, através da Secretaria de Trânsito, observar essa questão, trabalhar com dados estatísticos. Isso é importante que a prefeitura tenha estatística e este acompanhamento, para que nós possamos facilitar a vida das pessoas. A família tem que ficar mais tempo em casa, com os filhos e esse transtorno nós vamos, pessoalmente, eu quero acompanhar esse trabalho e esse transporte andando de ônibus, estando na rodoviária e ouvindo as pessoas e fazendo a proposta que seja adequada para esse momento. Agora, um outro item que também engloba a questão de transporte em Rio Preto é em relação ao Uber e que é uma polêmica. O senhor pretende intervir nesse assunto? Olha, há uma decisão já da Câmara Municipal de São José do Rio Preto no sentido de proibir. Esse assunto não me foi trazido ainda. Eu sei que isso tem ocorrido em diversas capitais, em diversas cidades que são consideradas metrópoles do nosso país. Então, nós vamos analisar isso com todo o respeito. Eu tenho o maior carinho para os taxistas de São José do Rio Preto e nós vamos sempre observar o interesse público, mas, sobretudo, o interesse dos nossos taxistas. Prefeito, agora em relação aos buracos na cidade, a gente anda aí pelas ruas, realmente está uma situação complicada. Existe aí, talvez, uma previsão de ter cerca de 20 milhões em caixa da prefeitura que poderiam ser usados para essa finalidade. E a questão do tapa-buracos é uma das prioridades também do senhor. Como que está essa situação? O senhor realmente pretende investir esse dinheiro agora, no começo do mandato, para tentar resolver essa situação na cidade? Bom, eu não tenho ainda os números de dinheiro em caixa porque há toda uma burocracia com relação aos bancos e a informação. Mas eu quero dizer à população do senhor José do Rio Preto que tapar buracos é prioridade. Ter as vias públicas com trânsito normal, isso é fundamental para a vida das pessoas. Agora, nós temos que fazer isso com o planejamento. A demanda é imensa e a limitação, tanto de equipamento, de pessoal, e que nós vamos colocando a casa em ordem aos poucos. Mas, observando sempre, trabalhando em equipe e ele escolhendo as prioridades. Não dá para você começar e querer resolver tudo ao toque de caixa. É preciso você saber quais são as vias preferenciais, onde passam os ônibus. Enfim, é escolhendo as prioridades e avançando todo dia. Agora, dentro dessa previsão e dentro deste estudo, existe uma previsão já de quando esse serviço começa? Bom, os serviços já começaram. Não há interrupção de serviço. Agora, é claro que nós estamos há poucas horas no governo, à frente da Prefeitura de Rio Preto, e é preciso sempre você ter planejamento. Como eu disse, a demanda é muito maior do que a possibilidade de oferta e de trabalho. Mas, com o planejamento e procurando observar o interesse público, você vai avançando. E é isso que nós vamos fazer. Avançar todo dia e prestando conta à imprensa e sempre atento às críticas que vocês nos oferecem, porque ela é importante para a gente corrigir eventuais caminhos. Agora, pela manhã, o senhor e o secretário de Saúde, que também é o vice-prefeito, estiveram visitando uma unidade de saúde aqui na cidade. Que, aliás, também a área de saúde gera bastante reclamação. Qual foi o cenário que os senhores encontraram e o que o senhor ouviu da população? Olha, conversamos, sobretudo, com os servidores, com os médicos, os enfermeiros, os atendentes, ali na UBS da Diretividade Gieta, e percebemos que há uma deficiência do prédio. O prédio deixa a desejar, não tem todas as condições, mas eu percebi o entusiasmo e registro aqui a eficiência do trabalho daqueles profissionais. E a população, de maneira geral, é satisfeita, porque os remédios estavam sendo distribuídos, com falta de um ou outro, mas que poderia ser complementado ali na unidade do Jaguaré, portanto, o atendimento de remédio em condições. O que há em São José do Rio Preto é que há muita gente de fora que procura o serviço público, que vem para visitar um parente, nada contra. Agora, é preciso que isso seja contabilizado e a prefeitura, porque alguém tem que pagar essa conta. Rio Preto tem uma limitação de recursos. À medida que atende acima da sua população, é preciso que o governo estadual e que o governo federal recompensem a prefeitura de São José do Rio Preto, para que nós possamos atender a todos de forma geral. Mas a responsabilidade de Rio Preto é com o atendimento da sua população. Prefeito, só para a gente encerrar rapidinho, em relação à saúde ainda, Poupa Tempo Saúde, vai sair? Poupa Tempo Saúde é um método, é uma filosofia, é perder o menor tempo possível na fila da consulta e dos exames que são necessários. É essa filosofia. Trouxemos o Poupa Tempo para cá, no meu governo, quando fui prefeito, para melhorar os serviços públicos. Isso foi feito. E agora nós vamos implantar isso também na saúde, porque tempo na doença pode significar vida. E nós queremos dar agilidade a esses serviços, contando com a participação de todo o conjunto dos servidores públicos. Está certo, prefeito. Obrigado pela participação do senhor aqui. Muito obrigado. Um feliz 2017 para você e para todos os telespectadores. Para todos nós e nós, com certeza, o SBT Interior vai acompanhar o trabalho do senhor. Estamos à disposição. Os nossos cumprimentos ao SBT. Muito obrigado. Casa Grande, volto com você. Está certo, Valdemar. Obrigado pela participação. Agradeço também ao prefeito Adinho Araújo, que participou com a gente aqui na tela do SBT Interior.